O que eu posso fazer como amiga é excluir as pessoas das coisas que elas não sabem. A gente vive num país onde as pessoas nascem sabendo muito pouco sobre muita coisa, principalmente de onde o negro veio. De onde o negro veio não é só o negro, não, é tudo pra gente. Então, eu concordo que eu concordo com coisas que ele pensa e que ele passa. Mas significa que eu moro independente disso e que eu tô aqui pra ensinar ele as coisas. As pessoas aprendem com os erros, ele aprende com os gays, com certeza ele tá aprendendo agora e vai ser uma próxima página. Eu não vou abandonar a vida porque é um dia que eu me lembro que eu moro. Preste minha atenção na vida, eu sou fiel. Dá um grito aí quem gosta do negro e do meu nome. Gente, bom dia. Acordei e vi aí um monte de coisa que todo mundo tá falando sobre o Nego do Borel no ensaio de ontem. Eu conheço realmente o caráter dele. Ele não é uma pessoa de mal, ele não é uma pessoa que tem até hoje feito eu acreditar que ele tem esses pensamentos ruins, que eu realmente não curto. Mas ele toma umas atitudes. Inclusive, ele me convidou pro DVD dele. E eu conversei com ele, a gente teve uma longa conversa sobre isso. Porque eu expliquei que as coisas que ele tá fazendo não tem a ver com quem eu sou. E ele não tem me escutado ultimamente. Ele me perguntou e eu falei que ele jamais, eu jamais vou virar as costas pra ele. Ele sempre será bem-vindo como meu amigo pra curtir meu evento, meu show, o que quer que seja. Eu conheço realmente o caráter dele. Ele não é uma pessoa de mal. Ele não é uma pessoa que tem até hoje feito eu acreditar que ele tem esses pensamentos ruins, que eu realmente não curto. Mas ele toma umas atitudes. Eu acho que eu posso ajudar um amigo em alguma coisa, eu faço o papel que eu acredito que eu devo fazer. Só que ultimamente realmente não tem adiantado. Eu tava enxugando gelo e eu parei de falar. Mas isso não significa que eu não seria amiga da pessoa. Agora o que aconteceu lá no ensaio é que eu chamei todas as participações. Aí tinha um monte de amigo meu lá que subiu no palco, tava se divertindo. Jojo acabou cantando também com o Chacabum. Aí a gente tava todo mundo num clima muito de diversão. Mas que o que realmente aconteceu comigo como pessoa é que eu me cansei um pouco de ficar avisando tantas coisas como o beijo do clipe, do clipe dele que eu já tinha falado e outras atitudes que ele não tava me escutando. E só isso. Que eu acho que eu posso ajudar um amigo em alguma coisa, eu faço o papel que eu acredito que eu devo fazer. Só que ultimamente realmente não tem adiantado. Eu tava enxugando gelo e eu parei de falar. Mas isso não significa que eu não seria amiga da pessoa. Agora o que aconteceu lá no ensaio é que eu chamei todas as participações. Aí tinha um monte de amigo meu lá que subiu no palco, tava se divertindo. Quando Jojo acabou cantando também com o Chacabum. Aí a gente tava todo mundo num clima muito de diversão. Bebendo, zoando e etc, etc. Quando tocou a música que eu tenho com o Nego, ele me pediu pra falar do DVD dele. E gente... Eu realmente não tinha noção das coisas como estavam. Não vi comentário que ele fez de Luís Amarilac, que agora eu tô acompanhando, tô vendo. Se tivesse visto, teria falado. Pelo amor de Deus, gente. Mas enfim... Quando todo mundo começou a vaiar, eu perguntei... Eu tenho uma comunicação no meu fone com a minha equipe. Eu perguntei o que que tava acontecendo e me explicaram no meu fone. Uma pessoa veio e me explicou da minha assessoria. E aí eu entendi, tentei fazer ele parar, mas doido. Só que assim, é uma situação que me deixa mal, porque eu já fui muito vaiada na minha vida. Eu tenho 25 anos, eu comecei a cantar com 17. Então eu já cometi inúmeros erros na minha vida, por falta de informação.